Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Dreamcast Nostalgia e hoje eu estou aqui para trazer para vocês uma novidade bem legal, bem interessante e 100% brasileira para a SEGA Dreamcast, que é o Tony Hawk's Pro Brasil. Essa modificação foi criada pelo João Roberto da Fire Studios em parceria comigo mesmo aqui da Dreamcast Nostalgia. Nela adiciona em Tony Hawk's 2 de Dreamcast novos shapes, além de novas roupas customizadas com temas variados, como por exemplo estampas dos Simpsons, Naruto, Cavaleiros do Zodíaco e muito mais. Também tem novas tatuagens e o principal, skatistas brasileiros. Agora você pode jogar até com 6 novos skatistas, sendo eles Sandro Dias, Pedro Barros, Kelvin Ruffley, Augusto Akil, Raíssa Leal e Letícia Buffoni. Bandas de rock brasileiras também estão presentes, como Charlie Brown Jr., CPM22, NX0 e muito mais. Mas olha, como é uma modificação em textura apenas, os modelos usados para colocar os skatistas são os mesmos modelos já disponíveis no jogo, somente a textura que foi trocada. Então a Raíssa Leal e a Letícia Buffoni tiveram que usar os modelos masculinos como base, então ficaram um pouquinho masculinizadas. Mas olha, fizemos uma gambiarra monstruosa, o modelo da Letícia Leal, por exemplo, era esse daqui, vai vendo. Os demais skatistas também têm os seus rostos adaptados em outros modelos já disponíveis no jogo. E jovem Leonan não espere gráficos ultra realistas, estamos falando de uma modificação em um jogo de 1999, que é basicamente uma versão melhorada do Playstation 1. E como que eu faço para acessar e escolher esses novos skatistas brasileiros? Iniciando o jogo, vá na opção Skate Create, aperte em Continue, daí por diante é só você navegar até o seu skatista preferido. Lembrando você que para customizar as mulheres é preciso escolher o rosto e também a textura da camisa, pois faz parte aí de um conjunto, mas somente das mulheres, fechou? A modificação ficou bem legal para você se divertir aí com seus amigos no churrasco. O game vai estar disponível aí no primeiro comentário, o formato é compatível para você jogar no emulador, no GDMU e também para gravar em CD. É só baixar e se divertir. E eu me despeço por aqui, eu te agradeço de coração por assistir, até o próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau!